Senhor presidente, colegas, vereadores e vereadoras, eu estava aqui ouvindo atentamente, como se diz, bombeiro é para apagar fogo, mas o meu perfil seria, não precisa chegar a acender o fósforo. O vereador marcou, é muito pertinente a sua, até tentei entrar em contrato com o Afonso, que ele é muito prestativo, isso como pessoa não se discute, provavelmente ele está naquela reunião que eles têm sempre na quarta-feira ali, mesmo havendo a reunião pública, eu quero depois me colocar à disposição, porque esse assunto que o senhor levou muito pertinente, se não tem a linha 10 e meia, tem que mudar, talvez aquela de 10 e 15, eu estou largando na frente, talvez nem tenha gente que talvez ou se modifique para 10 e meia e muitas vereadoras marcou linhas que não existiam até ali atrás, porque na época da pandemia escancadeou tudo e devem voltar todas as linhas, todas como eram antes. Então, isso aí não pode esperar o vereador marcou até a audiência pública e depois lá adiante, isso aí tem que ser corrigido a partir de segunda-feira, no meu entendimento, e o secretário Afonso sempre foi prestativo e muitas linhas têm mudado em cima quando a gente leva o assunto para ele. Então, eu tenho certeza, depois quero pegar na manga esse assunto ali, tem prioridade entre vários, então pode ter certeza que somos parceiros e precisa mudar já. O vereador Renato Oliveira, a gente estava comentando ali fora, eu sei que ontem também a secretária, enfim, a presidente da Codeca estava aqui, e que ela disse que agora foi adiantado em 12 dias a capina, mas eu creio que, como a gente falou em off ali fora, talvez era o momento de não começar o quadrilátero central para fora, porque lá fora nunca chegou. Aí é difícil explicar para o contribuinte que lá fora nunca se alcançou, porque tem ali uma equipe de 40, precisaria 80 para atender mais ou menos. O problema, na época que cresce ligeiro o mato, sempre vão ter ali adiante. Então, tenho certeza que adiantado 12 dias, como ela falou ali, pode mudar, pode mudar, mas nesse momento só a favor daquilo que o senhor falou, teria que ser olhado num modelo diferente, talvez de ali fora apagar o fogo, o vereador Marcão, aonde sumiram lá os pequeninos, como falou o Renato Oliveira. Então, só parceiro. Um desquestionamento também daquilo foi pontuado hoje de manhã, pontuei ontem, vou falar de novo. Será que se privatizar a codeca, todo esse vandalismo, esses guarda-roupa dentro dos containers, esse lixo espalhado no chão, uma empresa privatizada vai mudar? Eu não sei. Então, esse é um questionamento. Eu não vou nem questionar na questão da codeca, da dívida enorme que está ali, mas uma coisa é certa. A população que paga o seu IPTU, a sua taxa, diz que ela quer ser atendida, ela não quer ouvir mais isso. Eu vejo muito isso na população ali fora. Mas, infelizmente, por consequências, como um todo, já vi aqui a vereadora mostrando semana passada, uma pessoa simplesmente parou o carro, foi ali, botou fogo na lixeira e foi embora. Qual é o objetivo dessas pessoas? Aonde querem chegar com isso? Aonde querem chegar com isso? Então, também cobrei ontem que o Bota Fora tem que existir constantemente, porque diminui bastante, infelizmente. E depois, com as câmaras e com aquele grupo de trabalho que o governo montou da equipe da noite, tentando sensibilizar aquele escatador que rasga e tira aquilo que presta e joga no chão, se não for na boa, vai ser na ruim ali adiante. Infelizmente. E daqueles irresponsáveis que colocam a guarda-roupa na frente da minha casa, dentro do contêiner verde, as câmaras ali na frente e mais a equipe da noite vão ter que ser bonitas, ter que mexer no bolso. Então, é um constante de ações que vai recuperar a credibilidade. A questão da dívida, ela mostrou ali várias ações, ali adiante deve mostrar mais, mas neste momento se criou dois problemas. A questão da dívida da Codeca e a credibilidade que perdemos, e as ruas mostram isso. Então, esse é o questionamento, mas sou parceiro, independente de ser líder de governo, estamos aqui para que juntos se mobilizar e que ali na frente a gente alcance o objetivo. Recuperar a credibilidade e, consequentemente, que a Codeca passe a ser uma empresa que não seja endividada, mas com credibilidade ali atrás, como o prefeito Adilão, na época, que foi presidente da Codeca, pegou ela no chão e recuperou ela novamente. Eu ainda acredito nisso. Próximo vereador, vereador Wagner.